O dólar atingiu a sua cotação mais alta em algum tempo agora nos últimos dias. O que a gente tem visto é uma soma de preocupações. Primeiro, preocupação com a questão fiscal brasileira. A gente teve o governo dando uma série de declarações mostrando que parece ter mais aceitação com números fiscais piores, não só esse ano, mas nos próximos, e isso preocupa. O segundo, uma preocupação mais generalizada em relação a mercados emergentes. No México, por exemplo, a gente teve uma eleição que, em resposta a um resultado da vitória de uma candidata, que gera também preocupações fiscais e preocupações de política econômica de uma forma geral, a gente teve uma desvalorização de 5% do peso mexicano em um único dia. E, por fim, e talvez esse seja o fenômeno mais geral, o mais importante, preocupações de que a taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa talvez demorem muito mais a cair ou talvez sequer caiam, que era a expectativa que havia antes. É um risco de que talvez o juros se mantenham em um nível mais alto nesses lugares por mais tempo e talvez o próximo movimento possa até vir a ser um movimento de elevação e não de queda. Tudo isso está gerando um clima de muito mais aversão a risco no mundo, e os mercados emergentes sentem, e o Brasil não é diferente. Então, olhando para frente, enquanto esse clima perdurar, é possível que o dólar suba até um pouco mais. Agora, será que isso vai se sustentar na hora que a gente pensa em mais trimestres e não em mais semanas ou dias? Difícil saber, porque, por outro lado, a gente já tem alguns sinais de que a economia chinesa talvez consiga ter uma aceleração maior. Isso vem levando a uma elevação de preços de commodities, o que, por sua vez, tende a levar a uma entrada maior de recursos estrangeiros no Brasil. Isso derrubaria o dólar. Resumo da ópera. Esteja preparado para movimentos grandes, fortes. Talvez no curto prazo, mais alta do dólar, mas quando a gente pensa em períodos pouco maiores, pouco provável que isso vá se sustentar.